E aí, não é só parecer um para-se, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Muito mais do que só paritar e aparecer E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, oh Vamos nos aceitar, viver no bem-estar Vamos nos redimir, reconciliar Vamos nos aceitar, viver no bem estar Vamos nos redimir e nos equilibrar Dá pra ser, dá pra ser, muito mais Vamos ser, vamos ser, vamos ser, vamos ser Dá pra ser, muito mais Vamos ser, vamos ser, vamos ser Vamos ser, vamos ser Yeah, 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 yeah Oh, yeah Booy, ya, ya, ya Booy, ya, 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 ya Give like this, there is no order No order, oh yes There is no fear, no school of Jah To be a son of the almighty It's not that other, no, no, no Um dia, outro dia, lá vem mais um dia Eu não posso adiar Esse é o meu caminho, eu não quero desviar Tchau, Rastafari, se lasciai Rastafari, ai Eu amo isso